O Willi molhado, olha o Willi molhado gente Esse aqui é meu parceiro de todas as quebradas Eu sou a pessoa que conta mais piada nesse mundo Filma, filma, filma depois a reação do pessoal A reação do pessoal é uma piada Tua mãe, tua mãe é bestada É tão gordo, mas tão gordo Quando ela pula de bang jump, ela vai direto pro inferno Olha a reação Olha a reação Olha a reação Vou contar outra, pernilão Calma aí, não atrapalha não Eu vou pro... Atô Atô Não, ele vai me bater, mano E a polo-mano não tá agindo Aí, chegou meu mano Casimiro Foca na orelha dele Foca na orelha dele do Casimiro Foca aqui ó Foca aqui ó Foca ali não Vou contar outra, foca em mim porra Tua barriga também Paz Vou contar, cara, mas a ponta é uma jogadora Gente, a barriga Finge pelo menos Finge pelo menos Ó, pernilongo era novinho Novinho Aí o pernilongo cresceu Foi fazer o primeiro voo dele Aí ele foi e quando ele voltou pra casa Aí o geral perguntou Como é que foi teu primeiro voo? Eu falei, foi muito bom O geral bateu palma pra mim Caralho, minha cara Ai, eu nem ensinou Ai, eu nem ensinou Tá filmando, você foi? Tá, a ponta é muito grande Vou filmar na Sanareba Agora no seu orifício É, orelhau Vou contar outra piada Ah, esse vídeo tá dando tudo isso mesmo? Tá um minuto e cinquenta Não PQP Hashtag PQP Vai, fala, fala Minha irmã Vou piar que é bom nada, né? Cala a boca Ó, o bagulho é assim Oi, Cris O professor tá admirando aqui na sala Vou contar a última piada e vou partir, galera Oi, Cris Calma aí, gente O bagulho tá tenso Parada é doida Parada é doida Perde atenção Vou contar Vou contar clandestinamente Vai, Cris Para de gritar, meu irmão Fica clandestinamente no breguete, porra Ó Se essa porra não sair o som Vou ficar boladão Essa pedra é meio grande, ó Era a Tergandão O paulista O carioca e o menino Aí foram pra floresta Chegaram na floresta, ó Minha irmã Contaram a tribo indígena Pra quê? Os caras prenderam ele lá Aí mandou a missão Deu a missão Falou Missão dá A missão cumprir Vai ter que ir lá na floresta Pegar cada um Trazer uma fruta Aí foram eles Em busca da fruta Aí veio o mineiro Com a cereja na mão Aí falou assim Mas tem uma consequência Vai ter que fechar no furebe Os que não podem rir Aí beleza, né Aí o mineiro O mineiro Enfriou nos furebe Aí escorregou Ele riu Aí morreu Tem que morrer Tem que morrer Aí chegou o carioca O carioca Com a laranja na mão A consequência do garoto Aí me falou A minha irmã Era o chavala Da tribo Aí beleza, né Aí morreu também Aí tava lá no céu O maluco, né Aí chegou o carioca Falou pro mineiro É... Calma aí que eu quero Afundir agora Qual que foi a tua fruta? A tua cereja Só que escorregou o rio Só que em mim Só que em mim Aí o carioca Aí O bagulho tá candestino, gente Aí o carioca Aí o mineiro com o carioca Fora a tua fruta Ah, uma laranja Então porque tu riu Era pra sentir dor, pô Aí o... Não, pô É porque eu ia pra trás Do paulista com a... Melancinha Uma jaca na mão Acabou a piada Tá de mim Acabou Pera aí Eu não entendi É que ele riu É porque ele riu Sabe por quê? Ele riu O português ia enfiar A fruta Deixa eu explicar Deixa eu explicar Pros abestados desse Brasil Que não entendem piada Abestado Você que não entendeu a piada Você que não entendeu a piada Car... Carplica aqui Carplica aqui Ó, o bagulho é o seguinte Porra se não fica da puta Espera Where am I? Where am I? Recapitulando Recapitulando O carioca morreu Por quê? Quando ele olhou para trás O paulista safado Tava com a melancia E uma jaca, irmão Aquela porra E eu doeu pra caralho Por isso que ele descuou Pegou o bagulho e caiu Entendeu? Entendeu agora? Sou o maior piadista do mundo Rapaz Caralho Que medo Dá um tchau aí Dá um tchau aí Não, vou contar mais uma Vou contar mais uma Amém 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 Amém